E por favor, uma música de balada! Meio dia 52, Laís Cardoso foi pra balada esse final de semana, foi! Fazia tempo que você não ia pra uma balada, Laís Cardoso? Olha, vou confessar, viu Juliano, que foi um clima assim de balada mesmo, assim, deu até saudades daquela época de aglomeração. Mas, né, dessa vez pra se vacinar, né? Ô, Laís, liberaram semana passada o agendamento pra maiores de 18 anos. E esse era realmente o público esperado, a previsão era vacinar ali pelo menos 5 mil jovens. Conseguiram atingir esse objetivo, Laís? Eu vi pelas imagens que todo mundo fez questão de fazer uma selfie, que tinha música ao vivo, respeitando aí, né, aquelas distâncias, respeitando o uso de máscara, mas muita gente aproveitou essas 36 horas de vacinação ininterrupta, né? Fique à vontade pra chamar a tua reportagem. Exatamente, Juliano, foi mais uma estratégia da Secretaria Municipal de Saúde pra atingir esse público, que acaba, né, andando por todas as regiões da cidade, tem contato também com as pessoas que estão no grupo de risco, então tinha essa expectativa da Secretaria de Saúde. E agora a gente vai acompanhar a reportagem que mostra como foi a balada da vacinação neste fim de semana. Olhando assim, até parece que nós estamos curtindo a noite londrinense. É, o pessoal por aqui tá curtindo mesmo, mas tem um motivo muito especial, vacinação. Durante o fim de semana, esse foi o clima no Centro de Imunização da Zona Norte de Londrina. Eu não te escuto mais, você não me leva a nada, nada, nada. A segunda edição da balada da vacinação já é um sucesso. E de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, durante 36 horas de evento, 5.500 pessoas serão vacinadas. E já que não dá pra curtir a balada, o jeito é se imunizar e torcer pra que essa pandemia esteja cada dia mais perto de acabar. Além da música, logo na entrada foram disponibilizados vários adereços de festa para quem quisesse registrar o momento. Dentro da sala da vacinação, muitos jovens estavam recebendo a primeira dose da vacina. Todos curtindo o clima de festa. Sim, sim, aqui em Londrina, né, eu tomei a primeira dose em São Paulo, me mudei pra cá e tá bem diferente, tá bem gostoso aqui. Uma baladinha. Você já fica naquela expectativa de voltar à vida normal? Sim, se Deus quiser logo tudo vai voltar ao normal, né, e a gente vai poder ter a nossa vida tranquilo. Com o avanço da vacinação entre pessoas a partir de 18 anos, a expectativa da Secretaria de Saúde é conseguir bater a meta estipulada pelo governo do estado. Em seguida, poder avançar para a imunização de jovens entre 12 e 17 anos. A expectativa é que a gente pudesse, em um curto espaço de tempo, vacinar um grande número de jovens, né, e só nessa ação que a prefeitura tá promovendo, que é a segunda edição da balada da vacina, são 5.500 jovens que nós vamos vacinar nas 36 horas de interruptas. Mais uma vez, atingimos o nosso objetivo, que era chamar a atenção dos jovens por uma linguagem que é popular, que é comum no meio deles, e atendê-los de uma forma humanizada, para que eles pudessem registrar esse momento tão especial e histórico, que é a vacina contra a Covid-19. Entre as tantas pessoas vacinadas está a Calani. A jovem tem 19 anos e estava ansiosa para ser imunizada. Tá esperando bastante, até achei que ia demorar um pouco mais, mas graças a Deus já fomos vacinadas. Já sai nesse clima, né, esperando que os dias voltem ao normal, para poder curtir uma balada de verdade. Sim, verdade, porque eu fiz 18 anos dentro da pandemia, então não curti uma balada ainda. É, clima de balada! Albert, 5.450 pessoas foram vacinadas com a primeira dose durante essa balada. Me dá os números atualizados da Secretaria Municipal de Saúde, acabou de divulgar esses números no Instagram da Prefeitura, da Secretaria. O Prefeito Marcelo Berinati falava em 400 mil vacinados. Por quê? Nós temos 613 mil doses aplicadas e nós temos 391.686 primeiras doses, mas soma-se a isso 12.211 doses únicas. Com isso a gente já tem aí 404 mil, 403 mil doses e 209 mil pessoas tomaram a segunda dose. Com base nisso, e a gente já está vacinando a população adulta com mais de 18 anos, lá em Escadoso, a Prefeitura já tem uma previsão para atingir aquele objetivo do governo do Estado? O governador Ratinho Júnior lá atrás, dois meses e meio atrás, e a gente na época achou, né, que era um objetivo extremamente arrojado, arriscado, se ia dar tempo ou não. O governador disse, olha, eu quero até o final do mês de setembro vacinar todos os paranaenses com mais de 18 anos, com pelo menos uma dose. Estamos vacinando já a população com 18 anos. A Prefeitura tem uma previsão de quando é que ela consegue zerar a população londrinense com mais de 18? Olha só, a Secretaria de Saúde está bastante otimista, viu, Juliano? E quer sim cumprir essa meta do governo do Estado. Inclusive, nós estamos aqui na Zona Oeste de Londrina, em frente ao BS do Jardim do Sol, e a gente percebe a movimentação de pessoas vindo se vacinar. E é isso que a Prefeitura quer, né? Com essa balada da vacinação, eles conseguiram alavancar a primeira dose aí da vacina para essas pessoas acima de 18 anos. Até a quarta-feira, a expectativa é vacinar pelo menos, que sejam aplicadas, 20 mil doses da vacina. Então, aí, chegar a essa meta do governo do Estado. Inclusive, o secretário de Saúde, Felipe Machado, comentou esse assunto, e a gente vai ouvir a partir de agora. Mais uma ação bastante exitosa da Prefeitura de Londrina. Só na balada foram 5.450 pessoas vacinadas, grande maioria jovens entre 18 e 20 anos. E conseguimos atingir o nosso objetivo, que era justamente atrair esses jovens para se vacinarem. Com isso, nos aproximamos de finalizar a faixa etária dos jovens com mais de 18 anos. E aguardamos aí as orientações, tanto do Ministério da Saúde, quanto da Secretaria de Estado da Saúde, para o início da próxima etapa.